O programa 9 News sai um pouco da sua rotina e faz uma entrevista com personalidade de setor diferente da área política. Normalmente o programa se restringe a essas entrevistas desde que a mídia já dedica um espaço generoso às nossas atividades políticas. Mas a gente também entende que há representantes capixabas que talvez devam ser ouvidos mais de perto. O caso do nosso entrevistado de hoje vem a ser o senador Ricardo Ferraço do PMDB com quem nós vamos conversar agora. Senador, o senhor está com uma trajetória política brilhante que está se coroando agora. Eu tenho o prazer de falar isso porque eu acompanho, né? Se coroa agora com a atuação no Senado que vem merecendo muita aprovação. E olha que a mudança que determinou o seu rumo político foi considerada traumática, hein? O senhor está começando a acreditar que tem males que vêm para bem? Eu acho que as coisas acontecem na vida e elas têm um sentido. E eu tenho, de fato, uma facilidade pessoal de me adequar e de me adaptar a uma realidade. E também não tenho, na minha vida, questionado os desígnios de Deus. Se as coisas são assim, é porque houve uma força em torno do universo que direcionasse para isso. O fundamental, para mim, tem sido tentar corresponder à expectativa e à confiança na função ou na circunstância em que eu estou trabalhando. Fui secretário da Agricultura, fui vice-governador, agora sou o senador. Para mim, o fundamental é que eu possa continuar trabalhando para corresponder à confiança dos capixabas. E olha que confiança. Os capixabas me fizeram o político mais votado da nossa história. E a única forma que eu tenho de recompensar os capixabas é trabalhando muito e dando a esse mandato a importância que ele merece. Até porque o Senado é o único espaço da Federação Brasileira que nós, capixabas, podemos brigar em pé de igualdade com São Paulo. Poderoso São Paulo. A São Paulo tem três senadores, mas nós temos três também. Então, não tem que chegar lá e pedir licença para brigar por aquilo que eu considero que o nosso Estado tem de direito. Então, eu estou feliz naquilo que estou fazendo. Tivemos um ano de muitos resultados. E, se Deus quiser, em 2012, nós vamos para lá com a mesma energia e a mesma disposição física de trabalhar e trabalhar muito. Mas trabalhar com capacidade de articulação, de mobilização, colocando a inteligência para funcionar em lugar da velha bravata, que não resolve e não produz os resultados que a população precisa. E, de qualquer maneira, naquele momento anterior, também já como vice-governador, houve quem vice-governador o mérito de ter cumprido exemplarmente toda a cartilha de prescrição que o habilitaria para aquela função na época. Mas... Você só disse que o universo conspira a seu favor. Quem sou eu, por dizer o contrário? Eu não quero abraçar o passado, eu quero abraçar o futuro. Mas você sabe que o passado joga luz sobre o futuro, né? Por isso mesmo. Eu acho que... Você tem trabalho... O doutor Vargas dizia que quem olha para trás entorta o pescoço, quem olha para frente enxerga o horizonte. O que eu estou procurando fazer é do limão à limonada. É, mas sem dúvida. Já que essa é a minha tarefa, cumprir bem essa tarefa, com dignidade, para que os capixabas possam ter orgulho dessa função, que é a função política, que é uma nobre função, desde que exercida com dignidade e com eficiência. E não temos muitos exemplos dos quais devemos, possamos nos orgulhar também. A verdade é essa, né? O senhor mencionou a respeito da equiparação que existe no Senado, porque todas as unidades federativas têm uma representação igual, né? E a considerar também o aspecto qualitativo dessa representação, né? Que quantidade, com quantidade, sabemos. Eu acho que o grande problema, ou o grande desafio, é o valor que você dá à representação que você recebe da população. Quanto que você enriquece, né? Quer dizer, você quer ir para lá para trocar o seu exercício, o seu mandato por cargos? Você quer ir para lá para disputar, discutir ou debater o que é secundário? Ou você quer debater, quer discutir o que é essencial? Eu tenho procurado, tenho me esforçado, primeiro, para defender o meu Estado. Segundo, para participar do debate nacional. Eu acho que o Senado é, de fato, um espaço privilegiado para que você possa fazer esse tipo de enfrentamento, inclusive lutando pelas reformas e pelas mudanças que o Senado precisa viver. Que é, adicionalmente, uma casa absolutamente distante do dia a dia das pessoas. Com as redes sociais, eu acho que a democracia representativa está colocada em xeque. E nós estamos vendo caminhar cada vez mais a democracia direta. Isso é muito bom. Porque o papel do cidadão, a meu juízo, não termina quando você elege um representante. É preciso que você continue exercendo o chamado controle social sobre os seus representantes, até porque os mandatos que exercemos não são propriedade particular de quem quer que seja, nem do deputado, nem do senador, nem do presidente, nem do governador. Os mandatos pertencem à população. E é fundamental que a população possa exercer o controle social sobre os seus mandatos. E aí eu acho que rede social, controle social, dos vários mecanismos que estão postos, são valiosíssimos para que nós possamos melhorar a representação política em nosso país. O senhor crê que de morte própria, por iniciativa própria, os integrantes do Congresso se dispõem a fazer isso? Absolutamente. Eu só acredito que isso vai acontecer a partir de movimentação social, de mobilização popular. e eu tenho assistido, felizmente, em nosso país, essas manifestações alterarem o rumo das coisas. Eu acho que, por gravidade, no automático, nada vai acontecer, porque a força do corporativismo é muito grande. Eu mesmo fui relator, em 2011, no Senado, da chamada reforma administrativa do Senado. Não conseguimos votar em 2011 por conta e por força do corporativismo. O corporativismo é, de fato, um malfeito em nosso país, porque ele trabalha o interesse de poucos em detrimento da maioria. Em nove minutos, nós estamos conversando com o senador Ricardo Ferraço. A gente volta já. Voltamos com o nove minutos, que traz hoje o senador Ricardo Ferraço. Senador, como o senhor está oferecendo, inclusive, reflexões a respeito do de mandato, o senhor levantou um tema ali que eu acho da mais absoluta pertinência. E é cultural. Cultural. Corporativismo. Nós temos algumas premissas, algumas leis não escritas, alguns valores. São valores, são discutíveis, mas são valores da nossa cultura. Uma delas é o de que é público é de ninguém. Normalmente, até então, se vem com essa cultura, né? O que é público é de ninguém. Segundo, é aquela questão de que, se você começou algo e eu sou seu sucessor, eu não vou continuar porque eu não vou homenagear a sua paternidade. Eu vou fazer as coisas ao meu modo, mesmo que signifique perda de recursos, de tempo e de tudo mais. E a terceira, é essa questão que parece ser entranhada profundamente, não só no Congresso, na sociedade. Jornalista também tem isso. Porrada nas costas de jornalista dói mais do que nas costas de qualquer cidadão publicitário. Toda a área tem isso. Nós temos esse corporativismo que retalha a sociedade, fazendo ela acreditar que a soma das partes pode ser maior que o todo, né? Eu acho muito ilustro identificar isso para combater isso, porque o corporativismo é um atraso. É porque você veja, por exemplo, no Brasil, a carga tributária, ela está alcançando níveis sem precedentes. Nós estamos com uma carga tributária aproximando-se de 40%, ou seja, de cada R$ 10,00 que é produzido no Brasil... Quatro vai para impostos. Quatro ficam para o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, ele não tem retornado em benefícios para a população brasileira. Quando você observa os traços culturais que estão ligados ao corporativismo, ao patrimonialismo, do conceito, do valor e do princípio que a coisa pública não é de ninguém, é porque a coisa pública tem sido, na verdade, de uma pequena oligarquia que se mantém no poder para governar para si próprio em detrimento do conjunto da população. Aí o patrimonialismo. Daí o patrimonialismo, daí o corporativismo, está certo? E aí você tem uma necessidade de desprivatizar o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é um Estado privatizado pelas corporações. E nós estamos percebendo que a todo momento, quer dizer, essa força, ela tem uma enorme energia. E combater esses vícios culturais no Brasil, eu acho que é de fundamental importância para que a política, sabe, volte a ter o prestígio necessário quando você analisa vis-à-vis para que a política foi fundada lá atrás pelos gregos, né? Se não para organizar os interesses coletivos e o bem comum. Senão você parte para um nível de relacionamento de todos contra todos. No lugar de todos contra todos, meios e mecanismos para você organizar os interesses coletivos. Então, o corporativismo, ao lado do patrimonialismo, tem impedido que o nosso país, sabe, possa prosperar ainda mais. Mas é evidente que nos últimos anos, nós estamos assistindo, o país galgar avança, é meu juízo, muito importante. Mas evidentemente que nós estamos postergando, nós estamos adiando algumas reformas estruturantes que são de fundamental importância. Fizemos algumas que foram muito importantes, mas precisamos continuar fazendo tantas outras para que o Estado brasileiro possa ter a eficiência que a população ou que o contribuinte brasileiro necessita e precisa. O senhor mencionou a carga próxima de 40%, isso aí, digamos assim, da maneira linear. Porque se você considerar que para você dar uma boa educação para os seus filhos, tem que pagar escola particular, dar uma boa saúde para os seus filhos, tem que pagar plano de saúde, tem que se assegurar de providências complementares de segurança, nossa carga é maior. E você tem um universo maior da população que sequer tem condição de pagar plano de saúde, que sequer tem condição de ter acesso à saúde privada, que necessita do bom funcionamento do sistema único de saúde. Então, de que vale o Brasil ser a sexta economia do mundo se nós continuamos convivendo com tantos contrastes sociais, com tanta concentração, com muita gente, com pouca gente, enfim, tendo muito e muita gente tendo pouco. Então, os desafios do Brasil são muito bem. Agora, eu sou otimista com a nossa realidade, eu acho que nós estamos avançando. Eu acho, inclusive, que esse aspecto que você citou anteriormente, ele tem sido, quer dizer, uma quebra de paradigma extraordinária. Ou seja, para além daquilo que o Estado e as pessoas que falam em nome do Estado, existe uma sociedade que está caminhando, que está trabalhando, que está se movimentando, para além desses marcos que estão estabelecidos pela vida formal. Então, enfim, é bom acreditar nisso, né, senador? É bom acreditar nisso. Não, eu acho que isso está acontecendo. Quantos não são os movimentos sociais que fazem as autoridades repensarem o seu posicionamento? Isso está acontecendo online, a todo momento. Veja aí a Primavera Árabe, deslocando reis, imperadores, ditadores, quer dizer, todos nós precisamos estar muito atentos para essa questão, que é até mesmo uma questão elemental. Ou seja, o meu direito termina onde o comércio do meu semelhante. E essa regra social, ela precisa ser obedecida e precisa ser de forma exemplar exercida por quem representa a população. Todos nós que exercemos cargo público, nós não substituímos a população, nós representamos a população por um determinado período. Agora, a questão não está exatamente nessa natureza intrínseca dessa representação, porque o senhor mencionou as águas gregas, é oportuno fazê-lo, a democracia nasce participativa, chegou um momento que era inviável. Até pelo aglomerado de pessoas nas águas, não cabia todo mundo se manifestar. Então, instaura-se a democracia representativa. Agora, ao longo de toda a existência da democracia representativa, por uma questão também da característica humana, isso não estou adjetivando, os representados às vezes consultaram mais seus interesses que os representados. Os representantes consultaram mais seus interesses que os representantes. Eu acho que é possível, como num avião, você ter duas asas, você ter um equilíbrio maior entre a democracia representativa e a democracia direta. Eu acho que é possível você conseguir o equilíbrio dessas duas asas e acho que o modelo político pode funcionar melhor. Claro que um modelo político com P maiúsculo. Claro que um modelo político que coloca o interesse da sociedade, do bem comum, acima de qualquer outro interesse. Eu acredito na possibilidade desse equilíbrio, do aperfeiçoamento e das ferramentas para que isso possa produzir os resultados que a sociedade deseja, espera e são inadiáveis. Em nove minutos nós conversamos com o senador Ricardo Ferraz, mas eu peço a você, meu querido telespectador, estar conosco no nosso programa de amanhã, porque não foi possível esgotar uma pauta de uma conversa básica com o nosso senador Ricardo Ferraz. Nós estaremos então com o senador Ricardo Ferraz e eu aguardando você para continuar a nossa conversa amanhã. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver Aprendendo a viver Aprendendo a viver